e aí meu povo beleza então agora eu vou mostrar um pouquinho de um tutorial que geralmente eu mostro mais apresentação de algumas coisas tutorial vai servir para quem tá montando servidor free também como os pagos do custom pet e aí eu vou mostrar a vocês vou adicionar esse rosto esse menino aqui tá na tela eu vou mostrar vocês como passa a passo primeiro de tudo você tem que ter no computador pente o tom isso é que você encontra na perfeita de zona nato serve mo paulo em 2010 quando você quiser bmd dec simplesinho e uma calculadora perto então vamos aprender a adicionar um pé primeiro de tudo uma adicionado servidor e adicionado servidor você vem e você deve falar para a categoria dos pés pode notar que já tem alguns pet adicionados que foram os pets é teste quando eu tava adicionando e aí como é que você vai adicionar simples primeiro de tudo você copia o pet vamos supor agora vamos botar o dark rose o pet dark rose e desce para cá e aumenta a lá e aqui já tinha já que eu quero que é 208 não vou mostrar para vocês 208 index novo e aqui eu vou botar gold golden gold alguma coisa pronto e agora nós vamos pegar 208 não há ou nem ó 208 não tem que fazer uma calcula não tem que fazer um cálculo básico aqui para descobrir qual o valor dele completo que é um dos novos sistemas uso não se faz 512 que é o número de itens cada categoria suporta nessas versões vezes a categoria 3 e categoria 3 vocês acham é mais no caso no nosso caso 208 208 pronto 208 da 6.864 pronto adicionamos aqui segundo passo adicionar o custo no pet adicionar aqui é simples também vou explicar algumas coisas esse index aqui você só vai acrescentando novos valores o próximo agora c9 o item index é esse aqui somado se é montaria ou não no caso montaria seriam dark rose henry e ignorante um dia a dd hp aqui ele vai adicionar mais esse valor no hp atual do personagem a dmp a mesma coisa entendeu demais de rádio ele funciona é tipo de 0 a 100 você quiser pode colocar mais entendeu tá que speed a mesma coisa você pode botar de 0 a 100 mas pode usar 400 500 quando você quiser e dobro e demais de rádio também botar no nosso caso e que é um modo eu não modem o nome é no caso o bmd entendeu que o bmd é que vai fazer a leitura das texturas dessas texturas aqui então nesse caso vamos a gol de rol vamos copiar o gosto de rose aqui na adiciona 9 aqui na faz 6 8 6 3 4 aí vamos montaria o hp mp vamos botar 50 o mp também você vê lá no jogo do magi hat botar 1000 aqui vamos botar ataque speed 1000 também e o dobro da mais de 200 e aqui a gente coloca o gol de roça pronto feito feito isso a gente vai fazer agora parte do cliente antes de jogar os arquivos lá vamos começar por aqui vamos adicionar um no item bmd abriu aqui esse arquivo como eu já disse você encontra na perfect zone ou na to serve e aí a gente abre o item como a gente adicionou o pé na categoria 13 gente vem aqui itens mágicos pronto aí a gente tem que adicionar um dark rose a gente vem aqui dá um aperta shift end que seleciona a linha toda deu você vê como selecionou a linha toda dark rose eu copio e agora eu vou lá para baixo pronto já tem os meus pets adicionados e aí eu vejo o ideia que eu tenho catanás 6864 que eu mostro aqui aí ó quando eu chegar aqui para você ver se ele mesmo você deixa aqui um tempinho ele mostra o grupo 13 e de 208 vem aqui adiciona a bota golden horse pronto é só ver e agora a gente vai para o bmd deck bmd deck a gente tem que botar aqui ó o item todo tipo que esse é o arquivo que agora vai aparecer o nome dos itens entendeu você vem aqui aí a gente tentou o tipo em aí eu venho aqui e tentou posso botar item vou apagar isso aqui e vou botar um novo botar item outro tipo que ele vai criar na versão texto txt aí eu vou lá no cliente agora a gente tentou o tipo e aí eu vou lá embaixo agora até quando chegar no primeiro valor ali 13 pronto chegou o copial dark rose aqui ó é claro isso aqui eu posso fazer mas você pode modificar seu gosto basta ter um certo conhecimento em edição do então tipo e aí eu venho aqui embaixo coloco ele 13 207 vai ser 208 e aqui o meu vai ser o gols de rosa opa o gol de rosa o meu aqui agora em clipe e tentou o tipo para a gente adicionar a modificação da gente seleciona ele e tentou o tipo aí agora eu vou no item então o tipo olha o não tem o teu tipo texto tem esses outros leve o teu tipo mas tô o tipo anda vai ninguém substituir pronto adicionei pete já tá no cliente agora vamos adicionar as texturas ao cliente eu venho na parte data custom pete aí eu coloco aqui gold rose selecione só as texturas coloco elas aqui vai ter as duas porque eu já tinha adicionado antes e um vídeo que eu tinha feito anteriormente e não deu certo pronto eu vendo mãe conecto no jogo normalmente eu está gravando tá e não tem muito segredo sabe provavelmente não vai carregar por causa de um detalhe vou mostrar a vocês adicionei o pede ele tá aparecendo porque porque eu já adicionei ele que o gol de rosa tá aparecendo mas eu vou explicar vocês como é que funciona no mãe info você vem agora no cliente ou no servidor e no toolkit main editor custom pete eu vou explicar agora essas configurações dessa parte pronto essas configurações não tem segredo eu vou explicar de um por um o index seria esse valor aqui ó direto sempre esse valor novo perto que você adicionou no meu caso 6.864 o inventório é tipo é o item que aparecerá a textura que aparecerá no inventório no meu caso como é um rose eu posso colocar eu vou pegar essa linha aqui já vou editando 6 3 6 4 porque 6.660 esse valor corresponde ao valor do do cavalo no jogo entendeu ou seja o cavalo original se eu quiser colocar isso aqui aqui eu posso adicionar normalmente mas nesse caso aqui é para aparecer a textura do rosto no jogo o tipo 2 que é de dos cavalos pet size é o tamanho do pet em game tanto em game como no select set select character vou mostrar o nosso caso nesse caso esses valores aqui estão todos os padrões para todos os pets que é o 4 é um pet eu coloquei você escolhe se quiser aí um o dois é o rose que é esse mesmo valor aqui um é o fenry que é esse mesmo valor pode aumentar se não ficar aqui o 3 é o ignorante que esse mesmo valor também e assim sucessivamente no nosso caso pode ser o drop size o tamanho quando dropa no jogo você pode mudar também se quiser aparecer o que ele vai aparecer vários tamanhos diferentes aqui é inventor size tamanho que ele vai aparecer no inventório entendeu o posição x e y é tipo é as posições que ele aparece você vai configurando de acordo com você queira posição x e isso o ângulo também o fenry efec que é só para o fenry que é feito que aparece quando o fenry ele anda que é original e aqui o modelo humano no nosso caso gold rose pronto adicionei o cliente o cliente e o ótimo eu coloco o lugar para vocês verem e vai estar usando porque eu utilizei um pet que eu já tava que eu tinha recém colocado em outro vídeo e aí eu venho aqui aí ó ele tá aqui já não todos os efeitos só tem um detalhe ainda que eu quero que vocês vejam que poucos são os tutoriais que tem isso vou ficar em lorencia o que seria ele não tem skill do rosto tá vendo e aí como é que coloca sempre não sai do jogo e eu vou ensinar todo mundo como é que faz a adição simples você vem aqui nada também tem esse é o segredo e tem option você vai procurar agora o pet que você quer adicionar o oito que o nosso caso 62 corresponde a esquerdo rosto que é aqui como vocês podem ver sempre vocês adicionam nessa linha tem alguns pet que estão repetidos mas sempre nessa linha pronto dark rose eu vou copiar ela não precisa mudar indexa da esse espaço só para ter um visibilidade melhor e aí o que é que eu faço não modifico nada nesses outros valores só tenho que modificar nesse item mix item mínimo index e o máximo index no nosso caso 6864 copiar 6864 6864 pronto isso aqui pode mudar aqui eu vou botar que é dark rose não eu vou botar gol nem rosto o mgs só isso é o dia e o jogo e ats e só entra no jogo já vai tá escrito eu vou aproveitar também para explicar algumas coisas sobre o gosto e rosa que muitos gostam de utilizar e falar mas ele não tem como botar tá bugado porque não tem efeito do cavalo que essa aqui de subir vou explicar o porquê pronto aí eu venho aqui olha só isso e aí está adicionado agora vamos lá gosto e rosa vou mostrar a você a vocês uma coisa muito fica quando eu utilizar espio aqui só mais que eu aqui do gosto rosa eu acho que a muito fica porque não aparece a espio quando eu uso ele isso é isso é normal isso é porque é isso que eu não tenho efeito de é usar o pet não tem o efeito de usar esse que eu entendeu 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 e aí e aí e aí efeito modifiquei para alguns ficam perguntando isso aqui é o pré update 15 5 na verdade não botei que eu fui aí quando eu usar skill ó ó ele não sobe é porque esse peta aqui ele não tem o perfeito entendeu que tem o outro pf e outros que eu já adicionei ó o moteu também que eu pego nos eu não tenho que eu mas enfim só aqui nessa tela que você já percebe eu vou botar o rosa e o gosto não E aí ó tá vendo ó ele não tem o efeito entendeu E aí espero que todo mundo tenha gostado bom e faça um atentamente vejo todos os passos que dá certinho colocar entendeu valeu aí eu E aí